Oi, pessoal, eu sou a Jassi, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não for inscrito, já se inscreve e deixa seu like. Fala, galera, vocês estão bonzinhos aí, meu filho? E hoje eu vim mostrar uma parada que eu achei muito louca. Em um canal, conteúdo de tecnologia que atrai milhares de seguidores. Em outro, beleza negra e empoderamento despertam a atenção de públicos de todas as idades. Em comum, Dudu Rocha e Jassi Julli compartilham popularidade e a definição de digital influencer há cinco anos. Ambos foram alguns convidados do Unimedia, que chegou à décima edição em 2019. Sempre gostei de tecnologia, era aquele cara que todo presente que ganhava tecnológico, em pouco tempo estava desmontado para fazer outra coisa. E eu comecei a mexer com software de smartphone. Como eu tinha problema com smartphones, eu atualizava, eu fazia atalhos, tentava usar ele da melhor forma possível. Eu descobri alguns fóruns, tanto gringo quanto nacional, e comecei a postar coisas lá, dando dicas de como fazer isso, como fazer aquilo, como usar. E pessoas começaram a mandar muito e-mail de vários lugares do mundo. Como é que você fez isso? Me ajuda? Ah, fiz, mas não deu certo. Ah, resolvi montar um canal justamente para ajudar o máximo de pessoas possível. Sabe, não é assim, eu vou entrar e vou fazer do meu jeito e tem que pôr o seu tempero, mas vê para que lado está migrando, entendeu? É bom tentar fazer algo diferente? É muito difícil, acho que hoje em dia no YouTube não tem nada diferente. Tudo origina de algo, entendeu? Então, pegue algo que você achar legal e põe o seu tempero. Aí, para você ter uma ideia, ó, a pegada dele é boa, ele é meio largo, mas a pegada é boa. Deixa eu ligar ele. Eu comecei falando sobre a minha vivência com o meu cabelo crespo, como cuida, como... Faço alguns métodos no cabelo para poder... métodos protetores, sabe? E a partir daí eu comecei a ter contato maior com a minha negritude. E comecei a aceitar a minha negritude, porque antes eu só alisava o cabelo e isso abriram várias portas. Comecei a ter contato com várias pessoas. Isso me fez crescer como pessoa. Depois eu entrei na universidade e ampliou totalmente a minha visão de mundo. E eu também trouxe isso para o canal, conversando com o pessoal sobre isso. E aprendendo bastante, bastante coisa, que eu ainda estou bem no comecinho. Mas o que eu já aprendi, eu acho que eu consigo passar para o pessoal com bastante segurança e ter uma troca legal. No mesmo lugar que vende cabelo, onde vende tic-tac, onde vende essas coisas, geralmente vende essas toucas aqui. Até a loja de maquiagem eu já achei. O jornalismo teve espaço com a presença de Graciliano Rocha, editor do BuzzFeed Brasil. Ele abordou experiências em diversas plataformas de conteúdo. O que é central é você apurar direito, você ter ideias de pauta, correr atrás delas, ter boas fontes, construir uma relação sólida e duradoura com as fontes, gente que te dá informação. E no final publicar isso para atingir o maior número de pessoas possível. A gente pode usar o formato de teste em jornalismo, de uma maneira que respeite a inteligência das pessoas, você não subestime o teu leitor. Porque uma vez que você subestima o teu leitor, você está cometendo um erro grave, você está perdendo a audiência. E os testes a gente achou hoje, eles são um instrumento importante para a gente, para explicar coisas difíceis. A Semana de Comunicação da Unicamp é organizada 100% pelos alunos. O evento vai além de cases e experiências de sucesso. Também propõe análises e pesquisas na área. Uma das pesquisadoras é Renata Tomaz, da Universidade Federal Fluminense. Ela estuda a ação dos produtores de conteúdo e usuários no contexto da cultura digital. Ela explica que a figura do influenciador não é recente. A pessoa é essa que consegue influenciar o outro a comprar um LP, naquela época, assistir um determinado programa de TV, ir ao cinema para assistir algum filme. Já se buscava compreender quem é essa pessoa que consome, que gosta do que consome, que leva outros a consumir, imediatamente falando, a mesma coisa. Então essa figura vem acompanhando a gente e ela vem se modificando de acordo com os meios que vão surgindo. Então os meios vão produzindo novos tipos de influenciadores. Assumir e de produzir. E claro, faz isso em uma escala muito maior. Se a outra pessoa que influenciava fazia isso em uma escala pessoal, com seus vizinhos, com seus familiares, depois em grupos maiores, esse influencia em uma medida sem precedentes, em um alcance muito maior. Milhares, milhões de pessoas podem ser atingidas pela ação de um único indivíduo nesse caso. Eu acredito que seja a maior diferença em relação a outros influenciadores. A organizadora geral do Unimídia comenta a consolidação do evento, que já tem 10 anos na Unicamp. A gente saber que era a décima edição foi um peso bom de se carregar. Porque a gente queria trazer o fato de ser a décima vez que estava acontecendo, para dentro do evento e fazer com que realmente a gente conseguisse ver a midiologia e toda a evolução que o Unimídia teve nesse meio tempo, para as pessoas que fossem fazer parte. Para a gente foi importante ter essas diferentes temáticas, por causa das diferentes coisas que a gente aborda no curso. Então, trazer um pouco de dublagem para dentro do Unimídia foi algo que foi pensado porque é algo que não temos dentro da midiologia tanto assim.